olá meus web espectadores este é mais um vídeo aqui do canal dicas cong e nesse vídeo eu vou dar uma dica para vocês de como é tornar o seu WhatsApp uma fortaleza tá e impedir que hacks hackeiem a sua conta tá é o configura o WhatsApp aí no seu WhatsApp no telefone deles tá muito muitos é é vítima desse desse golpe aí tá aí acabam perdendo o número daí é essa pessoa mais intencionada acaba mandando mensagens para os contatos da vítima tá se passando por ela tá então eu descobri uma coisa aqui e resolvi mostrar aqui para vocês tá como fazer isso e blindar aí o seu WhatsApp tá é adicionar uma camada a mais de segurança não que você não corra o risco porém o risco ele vai diminuir muito se você fizer esse procedimento tá é a sua segurança vai aumentar muito então vamos lá eu tô aqui com meu WhatsApp aberto aqui tá é aqui tem meus grupos tem as minhas conversas aqui tá é que vocês vão fazer vocês vão nesses três pontinhos aqui lembrando que esse esse daqui é o procedimento para o Android mas eu imagino que em outras plataformas como eu o iOS eu imagino que seja a mesma coisa vocês vão clicar nesses três pontinhos aqui é no canto superior da tela tá aí vocês vão na opção settings a minha o meu WhatsApp que ele tá em inglês mas no seu que tá em português ao invés de sete vai estar escrito configurações beleza está escrito configurações então você vai clicar em configurações que nem aqui no meu caso é 7 tá aqui tem o perfil tá no meu caso que não tem foto vai aparecer sua foto aí e aqui eu tenho a opção account tá account aí na opção de vocês se tiver em português vai estar conta é só clicar nessa opção aqui conta então vamos clicar nela aí aqui eu tenho algumas opções provacidade é o primeiro aqui segurança segundo é verificações duas etapas aqui o terceiro mudar o número é requerer informações da conta e deletar a conta então aqui o que a gente quer é é que o step verification tá verificação verificação em duas etapas e aí vocês vão clicar nessa opção aqui Ah tá eu vou desativar a minha porque a minha tá ativada agora se eu desativar talvez fica melhor eu explicar aqui para vocês não dizer eu vou aqui tá aí vai aparecer essa opção para vocês aqui ó deixa eu voltar aqui novamente vocês vão clicar aqui sim que o step verification tá aí vocês vão clicar aqui aqui em enable tá aí no de vocês em português vai estar em habilitar aí clicando aqui em enable ele vai pedir seis números lembrando pessoal que você não pode esquecer esses seis números tá então eu recomendo que você marque em algum lugar que só você encontre tá porque senão não adianta nada também você é marcar e deixar e mostrar para os outros tá tem que ser um lugar onde só você encontra esse número e tem que tomar cuidado bom aqui a título de exemplo eu vou digitar aqui um dois três quatro cinco seis chove eu não sei se ele vai aceitar mas só para confirmar e aqui você vai colocar o seu e-mail do gmail do hotmail tá tem que colocar hotmail que eu acho que se você esquecer a senha eu acho que ele vai enviar as enviar o pin para você no e-mail tá então essa é uma camada a mais de segurança agora vou clicar em salvar aí vai aparecer uma mensagem que a verificações em duas etapas foi habilitada eu vou clicar aqui em john tá é ok concluído alguma coisa assim vai estar aí no de vocês em português vou clicar aqui pronto agora vamos supor aí que você é que alguém instale celular no uma pessoa mal intencionada instala o o whatsapp no telefone dele e digita o seu número o que que vai acontecer vai acontecer que ele vai mandar um código para o seu celular só que às vezes muitas pessoas inocentes vão lá e clica nesse código e daí quando ela clica ela acaba é liberando o acesso para o a pessoa que tá dando o golpe entendeu e daí a pessoa fica sem o whatsapp dela até ela perceber que outra pessoa está utilizando o whatsapp dela aí vai demorar muito tempo a não ser que ela configure já rapidamente tá o whatsapp novamente no celular dela mais rápido possível para não dar tempo da pessoa futricar aí o que que ela tem no whatsapp dela tá agora se você fizer isso com essa verificação em duas etapas que vai pedir vai pedir o pin o pin que você acabou de colocar aqui e daí o fraudador dificilmente ele vai saber qual que é o seu pin tá por isso que é importante você é guardar esse número pin com seis dígitos tá as sete chaves aí beleza então aqui se você quiser desabilitar essa função você vem aqui em desabilitar repare que tem a pressão disable aqui ó você clicar em desabilitar você pode clicar aqui em disable tá pronto já tá desabilitado tá porém você tá um pouco mais vulnerável então você recomendo que você deixa habilitado essa esse processo aqui beleza mas então esse foi mais um vídeo aqui pessoal do canal de casconque espero que esse vídeo ajude muita gente ajude vocês encaminhe aí para aquele seu amigo que foi hackeado o whatsapp dele tá que dificilmente ele vai ser hackeado de novo com esse procedimento aí beleza então a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez a gente sempre está postando tutoriais dicas de internet dicas de utilidade pública dicas sobre videogame gameplays é uma variedade de conteúdos aí para vocês beleza então a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo e beijo do nego tchau